O Joaquim Barbosa era aquele visitante indesejado que todo mundo queria ver pelas costas, mas ninguém tinha como expulsar por várias razões, por esses atributos sólidos que ele detinha. Era difícil desconstruir, a gente mesmo falou isso aqui algumas vezes. Quando ele toma por livre e espontânea vontade a dianteira e vai embora, isso causa um alívio e descomprime o ambiente da política automaticamente. O Geraldo Alckmin é o primeiro a estar nesta situação. Veja que quando o Joaquim Barbosa entrou no pleito e na corrida, e aí eu discordo um pouco, eu acho que tinha sim um eleitorado que já estava canalizado para ele, pelo que ele é, porque ele era conhecido, tinha recall do Mensalão, etc, etc. E as pesquisas mostravam isso com alguma clareza. Esse eleitorado era qual? Eleitorado de alta renda, homens de 40 a 55 anos e região sudeste, muito forte na região sudeste. Isso é um eleitorado que tem tudo para ser, em condições normais de temperatura e pressão política, simpático a um candidato do PSDB. Portanto, o Geraldo Alckmin, num primeiro momento, respira aliviado. Joaquim Barbosa apresentava um empecilho para ele crescer num momento em que ele precisa crescer para consolidar essas alianças que ele começa a negociar. E onde ele pode crescer? Primeiro, no sudeste, precisa crescer aqui. Ele está com o nordeste atravancado para ele e o sul também pela existência do Álvaro Dias neste momento. Então, abre um corredor para ele. Corredor que, para ele atravessar, vai depender de uma série de outras circunstâncias. A coisa de que o Joaquim Barbosa era dado como certo, chega a ponto de pessoas com o tirocínio político de um Romero Jucá ter me dito ontem que o fato da existência do Joaquim Barbosa foi o que precipitou a conversa entre Michel Temer e Geraldo Alckmin. Por eles, eles deixariam isso mais para frente. Tinham precipitado as coisas porque havia um Barbosa no meio do caminho. Então, foi realmente um fator de mudança nesse cenário. Se isso vai adiar essas conversas que estavam ocorrendo agora, eu acho que pode ter esse condão. Por quê? Porque o Dente é ficado incomodado com esse flerte entre PSDB e MDB. Isso ficou muito nítido. Eles estavam querendo brincar de Rodrigo Maia por mais um tempo e depois vir com o vice do Geraldo Alckmin. A entrada do MDB nessa equação bagunçou um pouco o coreto. E eles logo mostraram que estavam incomodados a ponto de começar a lançar esses balões de ensaio de que eles podiam ir com o Álvaro Dias e até com o Ciro Gomes, o que é risível. Então, adia um pouco isso. O que o Dente está dizendo? Se o Alckmin decidir atrelar o seu destino ao Temer, isso vai ser tóxico para ele e a gente está fora. Eles dizem isso nos bastidores. Mas isso faz parte desse jogo aí de interesses em que os dois querem ocupar a cadeira vizinha do Alckmin. O Ciro Gomes também é outro que ganha, a meu ver. Porque o Joaquim Barbosa, de certo modo, ocupava um espectro de centro-esquerda. A possibilidade de que alguns partidos da esquerda se aglutinem em torno dele cresce, mesmo sem o PT. O Flávio Dino, do PCdoB, foi um que veio a público hoje defender uma aliança de esquerda em torno do Ciro. Então, eu acho que esses dois são os que primeiro ganham, porque as suas candidaturas ganham uma nitidez no espectro ideológico. O Alckmin no centro-direita e o Ciro na centro-esquerda. E a Marina? Marina, eu acho que fica na mesma. Marina e Bolsonaro, eu acho que ficam na mesma. Eles não tinham sido muito afetados com a entrada do Joaquim Barbosa. Tinham mantido ali um patamar. Eu acho que o perfil da Marina é muito coincidente com o do Barbosa, em uma certa medida. Assim como o do Bolsonaro também. Eu acho que eles podem ter um ganho incidental, mas um ganho qualitativo, não vejo. Não acho que eles vão conseguir novas alianças, porque são candidaturas refratárias a alianças. Não acho que vai ter uma mudança de patamar das candidaturas deles. Podem ter um ganho incidental dessas pessoas que querem ética na política. Não acho que vai ter um ganho incidental.